Fala, meu aristocrata! Como vai essa aristocracia toda? Você tá bom? Eu tô bem. Eu coloco só o nariz. Como vai? Faz uns dias que não nos falamos, é uma pena, estamos muito... Nossa, cara, um bigode em todo o nariz. Cara, estamos muito atarefados, muito atarefados mesmo, tem muita coisa acontecendo, fique nesse canal, este canal não vai sofrer muitas alterações, mas sempre sofre, né? A gente vai mudando, esse canal vai mudando. Se você for ver o primeiro vídeo há 5 anos atrás, eu era bem mais jovem, agora estou de barbas brancas, eu estou bem mais velho. Mas fique atento, porque muitas coisas estão mudando mesmo. Esse canal provavelmente não, porque ele é o nosso queridinho, e a gente gosta de falar de cachimbo, a gente quer, mas aqui que nós vamos informar as mudanças todas que estão acontecendo, vão ser por aqui, tá? E a gente vai direcionando todo mundo a todos os lugares que forem necessários, ok? E aí vocês vão vindo com a gente, para onde nós formos, porque nós precisamos de você. Amigos, não se soltam. Mas tem muita coisa legal acontecendo, muita novidade. Se você não é inscrito no Clube do Aristocrata, nossa sociedade secreta, inscreva-se. Está rolando live toda semana, tem receita, mas sim, receita que é as sete chaves que a gente está colocando essa receita lá. A gente até soltou uma aqui, deixou escapar, depois nós travamos, voltamos com ela para lá. Enfim, está acontecendo muita coisa, reviu muito sincero lá. Então tem muita coisa acontecendo, então vá, não perca, tá bom? Vai para lá no Clube do Aristocrata. E cara, eu vou fazer esse vídeo aqui, porque eu precisava fazer esse vídeo aqui, cara. Porque vocês são muito foda, vocês são... Eu não podia falar palavrão. Mas vocês são uns bosta, velho. Vocês são malditos mesmo, né? Vocês são os malditos fumadores de cachimbo. Cara, o raça miserável. Cara, eu fiz um vídeo, se você não assistiu, é o último vídeo aqui que a gente fez, os dois últimos, que é respondendo comentários, lendo comentários e respondendo perguntas. Ficou bem longo, a gente fez em duas frentes. E eu falo mal de alguns tabacos e tal. E vocês, seus malditos. Cara, como vocês são malditos? Vocês são malditos! Vocês me mandaram os tabacos que eu falei mal, cara. De presente. Mano, é filha da... Atrás de filha da putagem. Só que assim, obrigado por quem me mandou, porque mandaram me zoando, bora com um riff de cereja. E, cara... E pouco, tá? Mandou pouco. Eu amo isso, cara. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. O que eu falei que eu não gostava era o de laranja com mel. Aí vocês me mandaram de cereja, porque acho que a maioria das pessoas odeia isso aqui. Eu amo. Ele foi o meu primeiro tabaco, cara. Olha o cheiro! Ai, caralho! Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu abro isso aqui, o cheiro, ele vem tocando Guns N' Roses, assim. Eu tenho... Eu volto a ter 15 anos de idade, cara. Olha! Peixens misturado com Sweet Shirt on Mine. Vocês são malditos mesmo. Aí mandaram também, eu já tinha aqui um tanto, mas mandaram mais um pouquinho, aí eu pus nessa embalaginha que eu já tinha. O Half & Half. Inclusive, a gente tá com uma embalagem fechada de Half & Half pra vender, cara. Se você não é do Oportunidade Família Pipe, entra na Oportunidade Família Pipe, cara. Tem muita coisa legal, cachimbo, tabaco sendo vendida lá. E tem um pacote de Half & Half fechado. Eu tava louco pra abrir, mas me mandaram um tanto de Half & Half. Mas Half & Half eu amo, cara. Não tô falando mal. Não falei mal do Half & Half. Jamais falaria mal do Half & Half. Aí me mandaram de presente mais um tanto de Half & Half. E aí eu vou desapegar daquela embalagem fechada, eu vou vender, tá? Então, Oportunidade Família Pipe. E Emporio Família Pipe. Cara, a gente tá vendendo tudo no Emporio Família Pipe. Até contrabaixo tem lá pra vender. Tá bom? Mas de verdade, livro, boné, caneca, isso no Emporio. Na Oportunidade tá vendendo uns tabacos raros, cachimbo raro. Cara, parece umas latas abertas, a gente tá soltando lata aberta. Cara, não tão vendendo tudo que aparece, porque a gente é uma oportunidade. E outro safado me mandou isso aqui, cara. Me mandou isso de presente. Mas é muito safado. É muito safado. Cara, e mandou a lata inteira. Olha, olha, a lata tá cheia. E aí eu vou te falar uma coisa. Essa lata aqui, ela tá velha. Bem velha. Cheirando a tabaco melhor. O raio-tobaco envelheceu uns anos e tá cheirando melhor, cara. Você acredita nisso? E, cara, mandaram essa bexiga aqui e eu fumei. E eu vou falar pra você o que eu achei disso aqui depois de dez anos, cara. Pelo menos. Dez anos, vai. Sei se que eu tô com a Luana casada, a gente já tava com... Depois de uns oito anos. Depois de uns oito anos. Me mandaram a lata inteira. Cara, é muita canalice essas paradas que vocês fazem, cara. Não sei por que que vocês... Mano, tá bom. Eu vou fumar. Eu vou te falar. Vou até pôr no cachimbo e vou te falar o que aconteceu. Mas, falando em antiguidades e coisas que voltaram, que me revoltaram, me revoltaram. Não, mentira. Cara, voltou pra família Pipe depois de um longo e tenebroso inverno. O Havana Cacau e o Black... O Horse Black. O Black Horse. Cada um chama de um jeito. Eu chamo de Black Horse. A Luana chama de Horse Black. Aí você escolhe o nome que você prefere. É um marketing bem feito, na verdade. É um marketing bem feito. Mas, cara, voltaram e voltaram. Cara, esse aqui voltou igual. Esse aqui voltou igual. Esse aqui não... Aquele tabaquinho que tem um cheiro de aromático. Mas depois você fuma, ele não é aromático. É muito louco, cara. É uma enganação. Mas é maravilhoso. Porque ele vai ter um cheiro de aromático e quando ele começa... Você começa a fumar ele, ele vira tabaco. Apenas tabaco. E, cara, a gente conseguiu segurar o preço dele. Ele tá bem legal. Entra no Oportunidades. No WhatsApp da Oportunidades. Você vai gostar muito. E eu achei que o Havana, Cacau, cara, voltou melhor do que ele era, cara. Ele voltou melhor do que ele era. Eu... Cara, é um tabaco que eu gostava muito. A gente começou a vender isso aqui porque um amigo nosso comprou isso numa rodoviária. A gente fumou. A Luana ficou apaixonada nisso. Nós ficamos atrás disso há um tempo. É difícil de... conseguir. Conseguimos. Depois ele saiu. Ficou difícil de conseguir de novo. Conseguimos de novo. E ele voltou, cara. E ele voltou mais gostoso. Cara, ah, mas é um aromático. É. Cacau. Aquele chocolatinho. Aquele gosto de licor de cacau mesmo. E, cara, não enjoa. Eu ainda costumo dizer que ele lembra algum Cândido de Jovanela. Só que pra mim é uma versão light do Cândido de Jovanela, sabe? É... Bicho. Eu vou te falar uma coisa aqui. Esse aqui eu tô mostrando pra vocês mas já tá aberto. Não tem... Cinco dias. Tem, sei lá, seis dias que chegar. Que chegou. Cara, esse é o meu segundo pacotinho. Tô fumando ele. Cara, esse é o cara que me fez parar de fumar o Cândido Maturado, cara. Porque o Cândido Maturado eu tô fumando ele todo dia. Esse é o cara que me fez parar de fumar o Cândido Maturado. Tô fumando ele agora. Cara, boa pedida. Emporio Família Pipe. Qualquer coisa chama a gente aqui. Procura os nossos... É... Entra no nosso Instagram. Chama a gente. Arroba. Ponto Família Pipe. Chama a gente. O Instagram tá mudando com várias mudanças. Você vai ver lá também. Segue lá. Tem muita coisa pra acontecer lá. É... E lá você também consegue acesso aos nossos... O WhatsApp que é do Emporio Família Pipe. Pra você pegar tabaco o cachimbo. E o Telegram que é a oportunidade. Que você consegue comprar livro, caneca, contrabaixo, é... Bandolim, culelê e tal. Mano, tem... E eu não tô brincando. Amanhã eu vou colocar dois contrabaixos à venda lá, cara. É... Você vai gostar. Você que curte, você vai gostar. Acho que tem uma viola caipira pra entrar. Mas, cara, tudo que aparece pra vender nós estamos colocando lá. Mas, assim, é o nosso antiquário, na verdade. Como a Luana gosta de chamar. É o nosso antiquário. É um antiquário da Família Pipe. Então tem livros antigos, livros raros, livros de filosofia, livros de religião, livros de esoterismo, caneca, anel. Eu tô olhando aqui pra ver o que que tem, tá? Coisa de charuto. E aí, cara, vocês... Ah, perdão. Vocês me mandaram isso aqui, cara. Vocês são malditos demais. Vocês são muito malditos. Só que eu fiz. Eu fumei. Eu sou mais maldito que vocês. E, cara, eu vou fumar de novo. Na sua frente. Pra você ver que eu sou destemido. Que eu não tenho medo, não. Que eu não ligo. Que eu... Essa vida louca. Cara, o que que eu acho ele de oito anos pra cá? Ele melhorou muito. Muito. Não é assim... O cara que me mandou, é... Eu até conversei pelo WhatsApp. É... Ele fez uma guarda muito boa do tabaco, tá? Ele tava muito bem guardado. Ele também não tinha gostado do tabaco. Só que o que ele fez? Ele fechou, pôs um filme aqui, sabe aquele papel filme de cozinha? Tampou, passou papel filme em tudo, botou num saco, vedou, cara. Assim, tipo... Está assim desde então. Ele não abriu mais. Ele fumou um tanto, não gostou que nem eu. Fez isso, selou a vácuo, o potinho, pôs numa caixa e me mandou. E mora até aqui perto. Amigo nosso. De sacanagem. Já foi filha da putagem mesmo. Cara, grata surpresa, fiquei muito feliz com a sacanagem. Só que também tentaram fazer uma sacanagem comigo com isso aqui. Se lascaram, porque eu amo isso aqui. Era de... Laranja com mel que eu não gostava. Mas isso aqui foi um presente, não foi uma sacanagem. O tabaco envelheceu muito bem. Ele está muito saboroso, de verdade. Pontos negativos. Ele ainda queima muito rápido por conta do corte, que é uma bosta. Continua sendo... Mudou, né? Não engrossou. Continua sendo o corte de... Parece corte para cigarro, sabe? Muito talo. Olha o tamanho desse talo, do demônio desse talo aqui. Continua sendo uma bosta. Mas de sabor, cara, ele melhorou muito. Não está querendo acender. Eu acho que o meu cachimbo devia estar em algum lugar úmido. Aí a pergunta é, por que a Rai Tobacco não fez isso? Primeiro, porque eles não estavam se importando mesmo. Segundo, falta de entender o tabaco para o cachimbo, que é o que falta muito em algumas empresas que fazem isso. Ou que se prestam a fazer. falta de conhecer mesmo o mercado, falta de conhecer o paladar e o gosto do consumidor. Pegaram uma coisa que eles já tinham, que era o tabaco de virgínio e soltaram no mercado achando que era a mesma coisa. Então, um pouco de falta de conhecer o mercado, de conhecer o consumidor que ia curtir isso ou não. E, cara, envelhecer tabaco no Brasil para esse tipo de venda, aí eu vou fazer, vou ter que defender os caras da farmagera. É caro, bicho. É caro. Aqui no Brasil é caro. Imagina um cara com isso aqui guardado oito anos para vender. Na época, essa lata aqui já não era barata, tá? Tem 80 gramas, mas ela custava coisas tipo de uns 40, 50 reais, eu acho. Era uma coisa assim, se eu não me engano. Não era caro para 80 gramas, mas não era o preço que a gente estava pagando em tabaco, entende? Então, era um pouco fora, assim. Depois eu lembro que foi cair no preço, para chegar até quase 30, se eu não me engano, cara, eu não lembro mesmo. Mas era um pouco fora da margem, assim, do que a gente estava acostumado a pagar na época, quase 10 anos atrás. Então, imagina, o cara guardar oito anos o preço que isso aqui não ia ficar, porque, mano, você precisa de um lugar que tenha toda uma condição de guardar, de armazenar, para não fungar, para não dar problema, para não... Cara, você vai dispensar uma sala, um lugar muito grande, porque a gente está falando de Brasil, o Brasil é muito grande, aí vai fazer pouca quantidade, vai fazer... Entende? Então, cara, é praticamente inviável fazer esse tipo de tabaco aqui no Brasil, de forma de maturar. Ah, mas ele podia ter feito algum processo no Virginia? Concordo, mas é outra coisa que também não dá para fazer. O Brasil não tem essa tecnologia. O Brasil não faz, não faz esse tipo de processo em tabaco, esse tipo de manufatura para venda. O Brasil não faz isso. Não está acostumado, nunca fez. Está começando a fazer agora, e, cara, pasmem, uma ou outra empresa, e a maioria das vezes é cara meio que artesanal, assim, o cara montou a empresa dele, ele que está fazendo, então o cara sabe fazer meio ali na raça, assim, a gente tem vários nomes aí que a gente pode citar que estão fazendo isso. E que nem são uma empresa de fato de tabaco, às vezes o cara nem tem funcionário para isso. Então também a demanda não é grande, o preço fica um pouco mais caro, porque, poxa, vamos convir, vamos ser razoáveis. O cara está ali fazendo sozinho, está maturando tabaco sozinho, está perdendo tabaco sozinho, está tirando dinheiro do bolso. É difícil mesmo o processo desse. E as empresas são, é uma ou outra que está tentando ter uma expertise diferente para tabaco hoje, para cachimbo. Porque o cachimbo não é a coisa mais rentável. O tabaco hoje não é rentável, né, cara? Tipo, ninguém compra tanto tabaco assim como se era nos anos 80, nos anos 70, quiçá nos anos 90. Tem diminuído isso, então, cara, os países estão aumentando demais as taxações, estão deixando, estão beirando as proibições, então você já não pode fumar em qualquer lugar, você já não pode comprar em qualquer lugar, o imposto subiu muito. O que é para quê? É para proibir mesmo, não é para, ah, estamos taxando, não é tudo mentira isso, você sabe que é mentira, né? É regulamentação para proibir mesmo, para atrapalhar, para acabar mesmo com o negócio. Então, cara, a empresa pensa sempre duas vezes antes de investir nisso, então ficaria muito caro, então não daria, porque o Brasil não tem tecnologia, não quer muito ter, fica caro para guardar, porque não vai ter essa demanda de compra, como eu acho que não teve, porque a Retobaco parou de fazer, porque também, a gente nunca vai saber, porque era muito ruim, muita gente falava mal disso, tinha gente que amava, eu lembro que tinha gente que amava isso, mas tinha gente que odiava, assim, então, cara, você amar e odiar, você não tem um meio do caminho ali, uma galera que só compra porque está legal, entende? E depois, depois ele começou a competir com, aí a gente até tinha tabacaria já, ele começou a competir com o Amsterdã, e o Amsterdã, quando ainda era ruim, já chegou muito melhor que ele, entende? E depois o Amsterdã ainda melhorou, e o Amsterdã, você ainda consegue arrumar ele, você consegue deixar ele bom, você consegue fazer várias coisas com o Amsterdã, então, cara, tomou o mercado dele, entendeu? E o Amsterdã já vinha mais barato que ele também, então, não deu pra segurar a onda do mercado, mas, isso aqui, velho, cara, ficou, eu ia te falar uma coisa, esse Virginia aqui, maturado, mesmo com esse corte ruim, e pinica um pouco a boca e tal, mas até isso não é tanto um incômodo pra mim, mas com esse sabor que ele ficou, que aí, há de se convir que o tabaco da Retobaco, pelo menos nessa época, hoje eu não sei, era um tabaco de muita qualidade, tá? Era ruim pra fumar, era ruim o gosto, mas por alguma coisa que eles fizeram, porque o tabaco se mostrou com uma excelente qualidade, envelheceu muito bem, tá? Ele está saborosíssimo, então, tipo, se isso aqui fosse vendido hoje, com esse sabor, velho, assim, cara, de verdade eu compraria, de verdade, sem dúvida nenhuma, compraria, botaria aqui pra vender, porque, valeria cada centavo, então, assim, não é um Virginia ardido, não é um Virginia amargo, não é aquele Virginia, cara, que tem gosto de queijo, aquele final de gosto de queijo, aquele final de gosto de sabão, que alguns caras falam, ou aquela, aquele velho gramíneo, que todo mundo fala do Virginia, cara, não tem isso, ele está bem maduro, e é um sabor bem difícil de se achar em Virgínias, cara, até um pouco mais, uma sensação de torra, assim, sabe, que eu sei que não houve, que o cara me falou que não mexeu no tabaco, só dele envelhecer sozinho, cara, nós temos aqui oito anos disso, tá, então, cara, é uma pena, essa é a história do tabaco do Brasil, eu estou te dando uma notícia triste, na verdade, porque o tabaco no Brasil é, é isso, era algo que poderia ter sido muito bom e não foi, cara, era algo que poderia ter sido muito bom e não foi, a Rai Tobacco perdeu uma grande oportunidade com isso aqui, nós perdemos uma grande oportunidade com isso aqui, porque esse é o mercado do tabaco, cara, esse infelizmente é o mercado do tabaco, ninguém está tão interessado assim, ou poucos estão, não vou ser injusto, porque tem gente interessada, mas não todo mundo, não é vendável, não é viável, o cara não ganha tanto dinheiro com cachimbo, infelizmente, porque não tem essa venda toda, então, nós perdemos essa grande oportunidade, todos nós, tanto a empresa como o nosso, e cara, seria muito legal, seria muito legal, porque ele ficou velho, ele ficou muito bom, ficou muito, muito, muito gostoso, e isso há oito anos atrás, cinco anos atrás, seis anos atrás, isso era horroroso, cara, horroroso, que pena, que pena, mas essa é a história que eu tinha para contar para você, muito obrigado a todos que quiseram me sacanear, me mandando tabaco, por favor, me sacaneiem, mandando tabaco, principalmente o Half and Half, Borken Reef, de cereja, o Cherish, Kevin Dish, quem não deve ser Kevin Dish nunca, muito obrigado, muito obrigado, eu não estou falando o nome das pessoas, porque elas pediram para não, tá bom, foi uma sacanagem, e até pediram, ah não, não falam o nome, não tenho vergonha, não quero, então, muito obrigado, quem foi sabe quem é, obrigado pela sacanagem, obrigado pela piada, pela piada jocosa, e é isso meus amigos, ficamos aqui, com mais um vídeo, mais um túnel do tempo, contando uma história de saudades do que não vivemos, tá bom, fique com Deus, paz e bem, a gente vai se falando, a gente vai se falando.